Consultório de Psicologia Com o doutor Luís Lameira Bem-vindos a mais um Consultório de Psicologia hoje. Um Consultório destinado e dedicado às novas tecnologias. Mas vamos falar mais de Facebook e vamos perceber que implicações pode ter o vício ou o hábito ou, chamo-lhe o que quiser, relacionado com o Facebook. Este Consultório de Psicologia, como sempre, com o doutor Luís Lameira é repetido e transmitido na Onda Viva na rádio ao sábado às duas da tarde e às nove da noite. Também à quarta-feira às duas da tarde e ainda na Onda Viva TV, durante a próxima semana, fica disponível. Pode aceder ao seu comando mel, botão verde, depois marca 15, 1530 e fica com o programa de hoje. Mas vamos perceber agora porque é que o Facebook está tão na moda, porque é que as pessoas vão tanto ao Facebook. Bem-vindos, caros ouvintes da Onda Viva e caros telespectadores da Onda Viva TV. É preciso percebermos onde é que surgiu o Facebook. Sabemos que surgiu em 2004. Consta-se que é um pouco polémico, dizemos quem foi o fundador, mas segundo dados oficiais, é o Mark Zuckerberg, um jovem que neste momento é o segundo jovem mais rico do mundo, que acumulou fortuna graças ao projeto de Facebook. E Facebook, nos Estados Unidos, não é nada mais, nada menos do que um álbum da turma do início do ano para as pessoas se encontrarem e se conhecerem melhor. E a partir daí, na universidade, uma das universidades mais conceituadas do mundo, Harvard, onde estudava o Mark Zuckerberg, que o senhor, curiosamente, também estudou Psicologia, podia ter sido um futuro psicólogo, o Mark Zuckerberg, que também estive a investigar isso, estou há pouco tempo, mas esteve ligado à minha área. Acabou por ser um empreendedor. Acabou por ser um empreendedor. E penso eu que o que ele levou de bagagem no curso de Psicologia também o ajudou a manter a sua estabilidade e aquele estilo também descontraído e muito assertivo do ponto de vista emocional. Também, portanto, realçarmos os pontos positivos que temos, não é só a diabolizarmos, que tem muitos pontos positivos, e é a delovar esse investimento e gera emprego, dinamiza a economia em determinados âmbitos. E o Facebook não surgiu sozinho, surgiram outras redes sociais, nomeadamente o Wi-Fi. No entanto, o Facebook acabou por ser um circuito fechado, ao contrário das outras redes sociais, que rapidamente se vulgarizaram. Ou seja, muitas pessoas nos Estados Unidos queriam aceder ao Facebook, só que não conseguiam porque, primeiro, começou na universidade, como eu referi a Harvard, depois foi espalhando para outros institutos e outras faculdades conceituadas nos Estados Unidos, até que exportaram esse conceito para as secundárias e, por fim, começou a dar-se um boom nas escolas da Grã-Bretanha, da Austrália, maioritariamente países em que se falava inglês. Posteriormente, houve um boom na Colômbia, em que o Facebook ainda é mais popular do que em Portugal e começaram a haver várias traduções para várias línguas, até que houve a liberalização, assim, do Facebook, a democratização, o acesso do Facebook a toda a gente e as outras redes sociais que nós tínhamos, nomeadamente o MySpace, que era muito focado nas músicas, na partilha de elementos áudio e vídeo ligado a vários artistas, Madonna, Mayon, os artistas mais pop, digamos assim, que as pessoas gostam mais de ouvir, foi-se vulgarizando um pouco, porque as pessoas conseguiam fazer tudo um pouco a partir de uma rede, ou seja, juntando várias redes sociais, isto é, o Wi-Fi, que era mais direcionado para jovens e adolescentes com vista a conhecerem novas pessoas, quer seja para fins amorosos ou para fins sociais, o MySpace, mais direcionado para conhecer pessoas com os mesmos gostos musicais e outras redes sociais fundiram-se todas, entre aspas, numa só, ou seja, as pessoas que estavam dispersas em várias redes sociais, o Facebook conseguiu, através de várias aplicações, absorvendo tudo, e as pessoas utilizam o Facebook. É um pouco difícil responder a essa questão, mas daí nós só escolhermos temas que sejam realmente desafiantes, desmiuçarmos. E percebemos realmente, entre as mil pessoas, as mil milhões de pessoas em todo o mundo que utilizam o Facebook, maioritariamente, isto falando ao nível, fazer uma análise global, procuram, acima de tudo, se manterem em contato com os amigos, procuram de partilhar interesses, procuram, acima de tudo, dizerem, segundo os últimos estudos, indicam-nos, necessidade de pertencer a uma comunidade e necessidade de apresentarem. Eu costumo dizer, para quem não tem muita paciência para ler os estudos, eu, por acaso, tenho muito gosto em ler os estudos que estão mais, de acordo com a realidade, outros menos e depois surgem novos, digamos que vivemos numa aldeia global, mas imagine só uma pequena vila com 300, 400 pessoas e o Facebook é o auditório dessa vila. Essas 300, 400 pessoas nessa pequena vila, muitas delas já se encontram nessa auditória, em que podem falar, em que podem exclamar, em que podem afirmar, em que podem interrogar, ou seja, há um grande diálogo e uma grande interação entre elas, uma grande dinâmica, só que essa grande dinâmica é quase sempre de estalar em estalar de dedos e a informação que ontem tinha ocorrido em rede já foi desvanecida, já foi esquecida, há sempre nova informação a partir, há muita atualização e já vamos perceber aqui um bocado como é que o nosso cérebro funciona a nível dessa atualização que leva a pessoa a aprender só o Facebook, mais do ponto de vista neurofisiológico, ou seja, a forma como os nossos neurónios trabalham. E algumas destas pessoas, para realmente conseguir, colocam o dedo no ar nessa auditória e não funciona. Outras começam a despir-se, outras começam a insultar, outras começam a vestir-se de uma forma excêntrica, ou seja, tudo isto para chamar a atenção e nós verificamos que os usuários, como dizem o nosso povo irmão brasileiro, para poderem, então, se popularizarem no Facebook, tentam ser mais irreverentes, cada vez mais irreverentes, as pessoas tentam ser cada vez mais excêntricas, ou seja, e nesse mesmo auditório, as pessoas que vão ser ouvidas vão ser aquelas que vão sair fora do padrão normal. É por isso que muitas vezes os norte-americanos utilizam o termo que é oversharing, ou seja, pessoas normais, pessoas sem perturbações mentais, em que expõem a sua vida, que de outra forma não fariam, colocam-na no Facebook. Porquê? Porque o Facebook, basicamente, isto falando das pessoas que utilizam a endemasia, porque no meio desses mil milhões, felizmente, a maioria são saudáveis, são pessoas que tentam cultivar o seu narcisismo, tentam mostrar coisas mundanas do seu dia-a-dia, ou seja, toda uma esplanada a tomar uma caipirinha. O objetivo das pessoas que partilham regularmente no Facebook, ao nível de coisas mundanas e não de notícias importantes, novas, para o avanço tecnológico, o avanço da medicina ou da psicologia, é, acima de tudo, cultivar o seu ego e estimular a sua... Falar de si. Falar de si. Ser egocentrista. Exatamente. E, curiosamente, ao contrário daquilo que possa parecer, não há muito o fenómeno das revistas Cor-de-Rosa, ou seja, o fenómeno do voyeurismo existe mais no âmbito das relações de casais. Ou seja, isto é, a pessoa, entre aspas, xixitar intelectualmente com a vida dos outros. O objetivo da pessoa que diariamente cultiva coisas mundanas, publica coisas mundanas de seu moral no Facebook, é, acima de tudo, ter o máximo de gostos possível. Porque nós percebemos que essas pessoas que fazem o chamado oversharing, isto é, publicam coisas da sua vida privada, da sua vida íntima, aumentam o nível de dopamina. E aumentar o nível de dopamina, cada vez mais tentam buscar, ou seja, a dopamina não é só o prazer, é, acima de tudo, da motivação para publicar mais coisas no Facebook. Tentar a fazer e ser consequente. De consequente. De forma a que os cientistas até estudaram, ligaram várias pessoas ou uma máquina para conseguir estudar as suas alterações neurológicas e quanto mais gostos essas pessoas tinham, mais prazer tinham numa zona cerebral que sonha, é o núcleo da acúmbense. O núcleo da acúmbense é, digamos que, o estimular da nossa reputação, é o construir da nossa reputação. E o Facebook não é nada mais, nada menos, do que esse segmento que utiliza em demasia para, acima de tudo, estimular o seu narcisismo, o egocentrismo, do que a tentativa de construção de uma reputação. Basicamente, nós percebemos que as pessoas tentam publicar coisas que choquem, é esse pequeno grupo, e tentam publicar coisas que mascarem alguns aspectos menos bons da sua personalidade. Eu muitas vezes costumo dizer que nesse auditório, isto fazendo a metáfora, as pessoas estão a ver vários spots publicitários e nós sabemos que nos spots publicitários só vem os lados positivos, não vem o lado menos bom, não vem o lado mau do produto e quando vem passa muito rápido no rodapé e é uma linha que é impossível ler a não ser o que faremos e façamos o zoom. Portanto, o grande sucesso do Facebook deve-se também em grande parte aos programadores, deve-se ao facto deles perceberem que o futuro proibido é o mais apetecido e foi-se democratizando ao pouco, aos poucos, ao dinamismo provocado e dessa forma há tradução do Facebook em várias línguas porque sabe-se que o Facebook só é proibido entre os países do mundo, que é o Irão, o Botão e a Birmania. E a Venezuela. Portanto, a Venezuela também é premida. Por acaso, não tive esse conhecimento. vi isso há dias por causa destas crises todas internacionais. São quatro países especificamente que banem o Facebook. Muito bem. Oh, doutor Luís da Meira, mas se as pessoas estão no Facebook e gostam de mostrar muitos o prato que comem naquele dia, a paisagem que estão a ver, o local que estão a desfrutar, a pessoa que mais gostam, há de todos os gostos e feitios, há muita gente que está há muito tempo preso ao Facebook. O uso excessivo do Facebook pode ser problemático? O uso excessivo do Facebook é tendencialmente problemático, segundo os últimos estudos. Leva uma alienação da pessoa perante os obstáculos do seu dia-a-dia. A pessoa tem mais dificuldades em lidar com os seus obstáculos no dia-a-dia. A juventude que nos ouve agora, a longo prazo percebemos que o uso excessivo pode levar a que o nível de concentração diminua, ou seja, o nosso cérebro com a utilização do Facebook constante, 5, 6, 7, 8 horas por dia, leva a que a memória a curto prazo trabalhe muito rapidamente, ou seja, o bombardear de nova informação, informação diferente, diversa, de um lado a pessoa está a falar com 7, 8, 10 pessoas de 10 contextos de conversa diferente, do outro lado tem o mural ou tem os feeds em que várias informações são publicadas, tanto as notícias de vários jornais, diários, semanários, como vários artigos científicos, como as coisas mais mundanas que eu referi há pouco, como está numa esplanada e o amigo publicar a foto do novo carro, etc, etc. E isso leva a que a pessoa desenvolva um menor poder de concentração, portanto, há uns anos atrás o Alex Ferguson quando sugeriu aos seus pupilos do Manchester United para não publicarem, andarem a publicar constantemente fotos no Facebook e para irem para as bibliotecas de ler um livro, pode ter exagerado um bocado, mas tinha algum fundo de verdade essa situação, ou seja, utilizar o Facebook, mas não é em excesso e prejudica, e prejudica, eu digo-lhe só um estudo que é muito taxativo ao nível da problematização das redes sociais. Sabe-se que 80% dos divórcios norte-americanos estão relacionados com o uso de determinadas aplicações da internet e em smartphones como redes sociais e outro tipo de sites que proporcionam encontros que levam à infidelidade. E esse dado é extremamente importante para nós percebermos e para que futuros estudos sejam realizados em Portugal até que ponto é que o exagero do Facebook pode levar a determinados problemas como é o caso do casal. E percebemos hoje em dia que grande maioria dos jovens que estão em idade académica, que estudam, que têm a sua rotina diária, trabalhos escolares, obrigações na escola, etc., são pessoas que adormecem mais tarde e acordam mais tarde, há um grande ambicentismo académico, andam mais cansados, há menor poder de concentração, muitos desses jovens, principalmente as raparigas, tendem a desenvolver mais perturbações alimentares e porquê que isto acontece? Porque isto é o mesmo fenómeno que havia há uns anos atrás como nas revistas da Vogue, que publicavam aquelas sujeitas, modelos, quase que anoréticas, que com vista a cultivar a beleza quanto mais magras melhor, isso acontece um pouco no Facebook ou comparação e o facto de nós nos estamos a comparar no Facebook leva-nos a uma frustração maior e ao levar-nos a uma frustração e porquê que nos leva a uma frustração maior? Porque é que ele tem um carro melhor do que o meu? Porque é que ele tem um corpo ou a cara mais bonita do que o meu? Porque é que ele tem um namorado mais bonito do que a mim e o meu? Portanto, as pessoas gerem-se com base em comparações e isso é muito problemático e essa problematização leva a responder uma sua questão. Ou seja, o uso demasiado do Facebook leva a que as pessoas tornem-se mais narcísicas, tornem-se mais egocêntricas, tornem-se menos responsáveis e atenção, um ponto muito importante, tornem-se menos empáticas e pretendam absorver o prazer a curto prazo. Não são capazes de ser tolerantes à frustração. É o aqui, o agora e o prazer. E momentâneo. E momentâneo. Doutor Luís Lameira, e como ultrapassar então essa dependência para as pessoas usarem o Facebook em quantidades que é bem? Para já, muito resumidamente, a pessoa que nos está a questionar em casa, depois nós temos referido quais eram as causas, a pessoa questiona-se, será que eu sou dependente do Facebook? Que sintomas é que me podem ocorrer para perceber que sou dependente e que preciso de ajuda? Ou sou mais um dos centenas de milhares de utilizadores do Facebook saudáveis? Sim, porque estamos a falar de uma minoria. Para já, segundo a Universidade de Bergen, que é uma universidade muito conceituada na Noruega, até publicou um estudo em que referia lá a uma escala dos principais itens que podem levar a uma pessoa a viciar-se no Facebook e nesses itens a pessoa respondia desde raramente até muito frequentemente passando por esporadicamente de um a cinco que são os seguintes itens. Isto por outras palavras é o seguinte, quando a pessoa não tem acesso ou não tem forma de aceder ao Facebook ou seja, o telemóvel fica sem bateria ou se encontra em casa e o portátil está sem bateria e deixou o carregador no carro, por exemplo, não tem forma de ir ao carro a pessoa sente-se ansiosa. a um dos pontos. Outro ponto interessante que eles na Universidade de Bergen responderam, isto sempre baseado em observações perante indivíduos que estão a ser acompanhados por psicólogos que são viciados no Facebook, foi o seguinte, ponto interessante, o Facebook é um refúgio aos problemas, ou seja, pessoas que entram em depressão, pessoas que estão muito estressadas, que sangraram com o patrão, com a esposa, refugiam-se no Facebook. Não sei se recorda há umas semanas quando nós falámos atrás do jogo patológico online, em que o Facebook é o mesmo, muitas vezes, que representa principalmente nas mulheres no jogo patológico, mas neste caso é tanto homens e mulheres, ou seja, é uma espécie de hipnotizador. A pessoa chega à casa e olha isso de realidade. Desliga-se do mundo. Ou seja, se eu estou no Facebook e posso escolher as coisas boas, posso abrir as boas fotos, posso abrir fotos de meninas e meninos bonitos, posso abrir fotos de jantares em que não falta nada e na minha casa passo dificuldades, porque é que eu não posso escolher a minha realidade, a minha realidade. Ou seja, como vocês disseram muito bem, desligar-se do mundo e ser quase como hipnose. Ou seja, construir o seu próprio mundo, chegando ao ponto de perceber que aquele é o seu único mundo e rejeitar a realidade em muitos casos. Outro ponto essencial que é o seguinte, a pessoa já tentou diminuir o uso constante do Facebook e não consegue. E em muitos casos, quando não está ligada, ou seja, quando, por exemplo, o seu smartphone falha, não consegue aceder por uma questão de login, e não se esquece da senha, há um nervosismo enorme, há um nervosismo intenso. E outro aspecto essencial, quando nós percebemos a relação subjetiva que o paciente ou o doente tem com a dependência, que é a seguinte, há uma disfuncionalidade na sua vida. O que é que isto é? Ou prejudica o seu lazer, ou prejudica o seu trabalho, ou prejudica a sua relação com os estudos académicos, ou ainda a sua relação conjugal. Quando há uma disfuncionalidade, é preciso termos em conta que podemos estar na presença de uma dependência. Muito resumidamente, e dois pontos, e desviando agora do estudo de Bergen, da universidade, é o seguinte, há uma relação subjetiva em que a pessoa tenta reduzir e não consegue. E segundo ponto essencial, há uma disfuncionalidade no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, e que prejudica um dos pontos essenciais da sua vida. A parte académica, a parte profissional, e a parte das relações sociais. Respondendo agora à sua pergunta, no que toca, como é que a pessoa... As quantidades de QB, como é que sabe que está a usar excessivamente? Não, em relação à parte de um questionado há pouco, penso eu, se bem percebia, relativamente ao facto de como é que a pessoa pode deixar o Facebook... O uso excessivo. O uso excessivo. Como pode usar QB. Sim, muitas vezes nós percebemos que nas dependências, imagino só que eu sou alcoólico, saio daqui, vou beber compulsivamente e amanhã de manhã volto a beber. Qual é a melhor forma? É deixar definitivamente, isto claramente, evitamente tratado por um psicólogo, ajuda familiares, alcoólicos anónimos e muitas destas situações de dependência, nomeadamente as dependências, as dependências comportamentais que estão a uma dependência química, se bem que tem o mesmo efeito químico no nosso cérebro, muitas vezes temos que deixar definitivamente em algumas situações. Porque quando uma pessoa fica 24 horas seguidas ligada ao Facebook, alguma coisa não está bem. E como é que ela pode deixar? A primeira pessoa tem-se de questionar como é que era a minha vida sem o Facebook? Será que o Facebook é uma mais-valida na minha vida ou será que posso controlar as limitações da minha vida não o usar no Facebook? Ou está prejudicado. Primeiro ponto, a pessoa deve perceber o que é que podia fazer sem ele. Depois, quanto tempo é que passa no Facebook? Imaginando que a pessoa passa 5 horas por dia no Facebook, ao fim de 5 dias está a 25 horas. Nessas 25 horas a pessoa pode aprender outra língua, pode arranjar um part-time, pode rentabilizar o seu tempo, pode investir numa relação amorosa, pode passar mais tempo se calhar com a mãe ou com o pai que tem falta da sua atenção. Ou seja, a pessoa deve perceber que pode ter uma melhor qualidade de tempo na sua vida e fazer outras coisas mais produtivas para si. Este é um ponto essencial. Além do apoio psicológico em casos extremos que é necessário que se a pessoa reunir aqueles itens que eu falei há pouco, a pessoa pode desativar temporariamente o Facebook e dizer aos seus colegas, amigos e familiares a partir do Facebook que a maioria dessas pessoas que usam excessivamente só comunicam a partir do Facebook e nada mais que vão desativar, vai desativar temporariamente o Facebook durante um, dois, três meses consoante aquilo que estipula e dizer se querem entrar em contato comigo deixe aqui o meu contato telefónico, deixe aqui o meu e-mail que eu só vou utilizar as itens. E outro ponto importante, a pessoa pode instalar programas para reduzir o exigido do Facebook, ou seja, se a pessoa programa só ficar 30 minutos durante o dia ou ao fim dos 30 minutos recabou-se pela fã e para. Outro ponto essencial que é, se mesmo assim a pessoa não conseguir além de procurar ajuda psicológica desativar definitivamente a sua conta salvaguardando sempre contatos profissionais que possa ter os aniversários há sempre pontos essenciais e muitas vezes nós percebemos no Facebook que essa dinâmica é dar os parabéns entre esténhos eu normalmente só dou os parabéns às pessoas que goste às pessoas que conheço às pessoas que sinto a preço podem ser muitos meus amigos mas deixe que as pessoas sejam importantes importantes para mim. Doutor, antes de terminar muito rapidamente há pouco aflorou mas eu gostava telegraficamente o Facebook também pode destruir as relações amorosas. O Facebook é um cancro nas relações nós percebemos que há duas há duas formas de há dois caminhos que levam a que um casal chega à infidelidade por exemplo e o Facebook também às vezes associado à infidelidade até há livros interessantes que falam sobre isso que são as causas intrínsecas ou seja é a falha de comunicação é a frustração pelo outro elemento do casal não ter atingido as nossas expectativas e há causas extrínsecas causas externas a morte de um familiar a perda de um emprego e outros aspectos relacionados com a nossa vida do quotidiano quando um dos elementos do casal ou ambos se deparam com esses obstáculos automaticamente refugiam-se muitos refugiam-se no álcool outros nas drogas outros no desporto excessivo como nós já falámos aqui outros no jogo e outros ainda no Facebook só que um indivíduo refugiar-se no desporto é pouco provável que seja propício de um terreno à infidelidade assim como no álcool caso nós percebemos que a maioria dos alcoólicos consomem solitariamente e no vício do Facebook quando o vício é associado a problemas disfuncionais na relação aquilo que percebemos é que essas pessoas tendem muitas vezes a rever o passado ali muito a mal não falar com os ex-namorados ex-namoradas os ex-amigos coloridos as ex-amigas coloridas e esse ponto é essencial e muitas vezes os casais não sabem usar o Facebook e o que é que nós podemos sugerir aos casais para saberem usar melhor o Facebook primeiro ponto definir limites ou seja aquilo que as pessoas são no dia-a-dia também devem refletir-se no Facebook salvaguardando sempre a sua privacidade se um indivíduo fica chateado pela sua companheira colocar um gosto numa foto de um indivíduo de um ator conhecido de um ator que ela considera bonito pode não ter pode não arrepreender digamos assim se esse comportamento também se revelar na realidade ou com um colega ou com um amigo ou seja as pessoas devem definir muito bem as regras as fronteiras o casal deve falar sobre isso há muita gente da minha área que considera que não há mal nenhum na partilha da password e eu considero que o casal deve manter a sua individualidade porque quanto mais um dos elementos desconfia e uma coisa eu vos posso garantir e posso garantir os ouvintes quanto mais um dos elementos desconfia ou seja arranja que ele logra são programas para conseguir ler as mensagens dos outros piratas etc e verificamos muito isso em consulta eles até admitem quanto mais há desconfiança mais a relação está perto do abismo portanto a pessoa realmente se não se sente bem com algo deve acima de tudo exprimir os sentimentos não é dizer porque é que fizeste isto é eu sinto mal porque fizeste gosto na foto do teu ex-namorado por exemplo tem que haver sempre uma comunicação e essa comunicação nós devemos dizer tudo aquilo que pensamos numa relação agora depende da forma como é dito porque a forma como nós vamos dizer pode ser bem ou mal interpretada e pode provocar ainda mais quesilias se não for dito de uma forma assertiva temos é que saber escolher as palavras e como você diz às vezes até respirar até 10 exatamente doutor Luiz da Meira vamos ao pensamento da semana as grandes naturezas produzem grandes vícios assim como as grandes virtudes e pronto terminamos aqui mais um consultório de psicologia com o doutor Luiz da Meira regressamos na próxima semana mas se precisar de apoio psicológico o doutor Luiz da Meira está disponível como doutor Luiz da Meira podem entrar em contacto comigo para o número 9152456 estou disponível para atendimento no Porto no Campo 24 de Agosto e também em Barcelos na localidade de Manhante até para a semana voltamos neste mesmo horário até lá se vocês quiserem